Além de provocar filas, o excesso de peso dos caminhões também contribui para o rápido desgaste das rodovias. Para prevenir esta situação, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação. Foram fiscalizadas as cargas dos caminhões que circulam pela BR-101 em Palhoça. A pesagem dos caminhões é feita com a balança que fica junto ao posto da PRF daquele trecho. Ao todo, 52 veículos carregados foram fiscalizados. Destes, 14 foram multados por excederem o peso máximo permitido. No total, os policiais flagraram quase 80 mil quilos de cargas em excesso.